Ainda no Vale do Aço, o galpão de uma marcenaria foi parcialmente destruído pelas chamas de um incêndio e gerou grandes prejuízos ao dono da fábrica de móveis planejados. A rapidez com que alastrou por causa da madeira assustou os moradores. Tudo aconteceu na madrugada desta quinta, no bairro Primavera, em Timóteo. As chamas consumiram o teto e os materiais que estavam guardados no fundo para a fabricação de novas mobílias. O corpo de bombeiros manteve por uma hora duas brigadas e usaram cerca de 18 mil litros de água para conter as chamas. No momento do fogo, não havia funcionário algum ou outras pessoas no ambiente. Segundo o boletim de ocorrência, o motivo da ignição do incêndio ainda será esclarecido.